Heloísa, 13 anos. Laura, 14. As duas adolescentes estão desaparecidas em São Paulo. Elas sumiram nesta última quarta-feira. Saíram para a escola, mas não participaram da aula. A gente tá aqui, a minha esposa nem dormiu, tá desde ontem acordada. A gente não come, a gente não tá vivendo, não tá trabalhando, porque tá pensando nisso daí, né? A gente espera que possa se solucionar isso daí o mais rápido possível. A gente tem medo que possa estar acontecendo uma coisa pior. Heloísa Gontijo e Laura Lima cursam o oitavo e o nono ano do ensino médio. O sumiço delas repercutiu em toda a região onde a família mora e onde também fica a escola, na Vila Maria Alta, na Zona Norte de São Paulo. Eu já procurei aqui nas Redondezas tudo. Já me comuniquei com todos os amigos possíveis. Ninguém sabe de nada. Às vezes eu chego a pensar que alguém sabe, algum amigo sabe, e por pedido delas não quer me contar, entendeu? Eu tô até apelando pros amigos. Tem vários áudios aqui que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, isso é grave, é sério. Se alguém souber, por favor, me fala. Laura e Heloísa se conheceram na escola e ficaram mais próximas, mais amigas no início deste ano. Todos os dias elas têm o costume de ir pra aula juntas. A Laura vem até aqui, a casa da Heloísa, e elas seguem para a escola. Ontem aconteceu da mesma forma. O problema é que Laura chegou um pouco mais cedo, meio-dia. O que chamou a atenção da Patrícia, que a mãe da Heloísa, ela até perguntou ao adolescente, Laura, por que você chegou tão cedo? E ela disse que era porque elas queriam conversar um pouco mais, ficar um pouco mais tempo juntas antes da aula. A Laura entrou por essa porta, ficou aguardando Heloísa terminar de se arrumar. Enquanto isso, Patrícia percebeu que a adolescente, a Laura, estava com uma mochila maior, mais pesada do que o normal. E questionou por que ela estava carregando aquela mochila tão pesada. Laura explicou que estava levando outros livros de outras disciplinas. E tudo bem. Logo em seguida, elas saíram por aqui e seguiram o caminho que elas têm o costume de fazer todos os dias. O problema é que assim que elas chegaram na escola, elas não entraram nas dependências do colégio. Elas saíram de lá para outro lugar. Segundo informações passadas por alguns colegas, elas teriam dito que iam dar um rolê. Além da mochila dela estar muito cheia, muito pesada, que estava chegando a envergar o ombro dela, eu ainda falei, o que você está levando aí? Tudo isso é material? Porque minha filha não leva tudo aquilo. Ela, ai tia, é material, blusa de frio. Foi o irmão da Laura que percebeu que algo estava estranho. Ele entrou no quarto da adolescente e viu que faltavam várias peças de roupa dentro do armário. A chapinha que ela usa no cabelo também não estava. E o dinheiro, cerca de 400 reais que ela guardava dentro de um cofre, havia desaparecido. O irmão ligou para a mãe, que mora no interior de São Paulo, para contar o que havia percebido no quarto. A mãe, muito desesperada, ligou na escola e descobriu que Laura não assistiu aula naquele dia. Foi então que ela teve a ideia de ligar para a Patrícia, a mãe da Heloísa, melhor amiga de Laura. E as duas, ao conversarem, descobriram que as duas estavam desaparecidas, juntas. Várias mensagens e ligações foram feitas para o celular das duas adolescentes. O da Laura foi desligado no período da tarde. O de Heloísa ficou inativo por volta das 11 horas da noite. Fazia aqueles dois risquinhos que a mensagem chegou, porém ela não visualizava. Eu ligava no WhatsApp, a chamada fazia, tocava, 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 ela não atendia. E o da Laura já não atendia mais. E eu fiquei nesse processo de chamá-la pelo WhatsApp, fazer ligação o dia inteiro. Pensando que tipo, ah, elas cabularam. A hora que der o horário de escola, elas vão pegar o ônibus, virem para casa como se nada tivesse acontecido. Só que aí deu sete, deu oito, deu nove, deu dez da noite e nada. No dia anterior ao desaparecimento, Laura e Heloísa também não participaram da aula. Patrícia descobriu e ficou furiosa com a filha. Ela foi até a casa de Laura buscar Heloísa. Era lá que elas estavam. Como castigo, ela disse para Heloísa que ela não poderia ir mais ao show no fim do mês. A menina ficou muito chateada. A noite ainda foi repreendida pelo pai, que também conversou com ela sobre o que ela havia feito. Logo mais à noite, por volta das 11 horas, Laura veio até a casa da família. Disse que entregaria uns shorts para a amiga. As duas se trancaram no quarto e começaram a conversar. Patrícia ouviu a conversa e não gostou. Quando ela foi embora, eu falei, filha, o que a Laura estava falando para você? Ela falou alguma coisa séria? Aconteceu alguma coisa? Aí minha filha falou, mãe, ela só estava desabafando o que está triste, que a mãe dela vem ver ela, mas fica muito pouco e já foi embora, inclusive. E que tem essa confusão aí do pai dela, porque ela quer ver o pai dela, ela quer ter o pai dela mais perto, mas a madrasta não deixa. E o pai dela, pelo que ela me falou, faz de tudo por essa mulher. E ela não aceita. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.